Olá, sou o Lucas Severino, ex-atleta profissional de futebol, 10 anos de Botafogo, passado de um atleta paranaense, futebol japonês, seleção brasileira, e hoje sou um grande torcedor do Botafogo. Meu pai sempre foi botafoguense, tem uma identificação com a própria posição de jogar nas usinas, jogar em Serrana, tinha o Tiri também, que era muito amigo do meu pai, então assim, meu pai já vem com as raízes bem fortalecidas botafoguense, ele é um incentivador e foi o meu maior mentor, assim, meu pai, ele jogou futebol não profissional, então as críticas eram mais pesadas, assim, diante de jogo que eu não ia bem. Meus irmãos também, parentes, todo mundo sempre tinha as críticas também, que de vez em quando eles não queriam deixar eu me deslumbrar, né, que é normal, né, você começa a jogar, começa a aparecer na imprensa, na televisão, apesar de não ser como hoje, que é muito mais evidenciado, mas aí vêm as cobranças para me colocar no meu lugar, e isso me ajudou, inclusive, muito para eu atingir depois. Todo sonho de uma criança, né, assim, é ser jogador de futebol, né, você nasce ali, fica jogando na rua, e eu era sócio do antigo pole do Botafogo, e lá já tinha a molecada jogando, e minha mãe, através do Zizão, pediu que se eu fizesse, não existia as escolinhas ainda, era por avaliação, e eu fiz um teste na antiga Arca, que o Botafogo sempre treinava lá, as categorias de base, passei no teste, e dali foi uma história de muito sucesso, aliado com amor, porque fiquei dos 9 até os 19 anos, 10 anos num clube que, além de torcedor, me tornei profissional, tive a oportunidade de fazer gol com 16 anos no estádio de Santa Cruz, algo que é histórico, normalmente você vai jogar ali, ainda mais aqui no Botafogo, sempre teve muitos talentos, com 20, 21 anos, e com 17 ser a principal referência de gols do time, batedor oficial de pênaltis, a confiança que eles me davam, Zé Mário, Crespim, quando a gente fala de todos os treinadores que eu passei, Paulinho nas categorias de base, Pedrinho, Rotirote, Nenê, a Zé Mário Crespim, que foi o grande mentor e o grande incentivador, eu chego no profissional com muita tranquilidade, com muita maturidade, apesar da idade. Eu era um adolescente, 16 anos, estudava ainda, estava no Otoriel Mota, e a gente tinha um grupinho de garotos entre 15 e 16 anos, e nesse estádio eles trouxeram uma faixa ainda, o Lucas é o cara, não era assim que estava escrito, mas eles trouxeram uma faixa, e aquilo para mim foi uma emoção indescritível, porque se fazer um gol nesse estádio, com a torcida valendo, porque você já tinha treinado aqui, mas jogado um jogo com imprensa, com a torcida ali te incentivando, nunca tinha, então foi uma imagem que fica sempre gravada quando eu lembro. O Botafogo pediu a desistência do campeonato, só que a Federação, a CBF, disse que ele ficaria fora do calendário se não disputasse em 96. A montagem foi praticamente tranquila, porque a gente tinha equipe de júniores, que a gente tinha sido vice-campeão em 95, perdendo o pituano, então a gente já tinha uma base consolidada, a gente tinha ficado entre os oito na Taça São Paulo daquele mesmo ano, a maioria já estava com o Jorge Vieira no Paulista de 96, eu inclusive joguei algumas partidas no Paulista, então a base já existia, só que a gente não tinha experiência nenhuma de jogar, de ser protagonista, então o que teve ali de a gente entender que não era mais brincadeira, que tinha imprensa, que tinha cobrança da torcida, apesar de a gente ter tido um carinho muito grande da torcida, às vezes eles entenderam que tinha que cobrar, mas não era uma cobrança exacerbada, todo mundo elogiava muito e aquilo foi crescendo aos poucos, o time ficou com uma base bem consolidada. 90% do time era criado na base do Botafogo e eu posso afirmar, é óbvio, cada um com a sua grandeza, mas todos se tornaram grandes atletas em outras equipes, saíram do Botafogo e fizeram sucesso em outras equipes também, inclusive com o campeão mundial que é o Rubens Cardoso, então foi uma geração literalmente de ouro do Botafogo. Foi algo que eles fizeram para tentar nos motivar, mas era a minha primeira viagem de avião, não foi muito legal, a gente chegou meio com medo ainda, foi um jogo muito ruim, talvez o pior jogo que a gente tenha feito na Série C, perdemos de 2 a 0 era para ser mais, o Figueirense tinha um time com mais experiência, eles tinham o objetivo de subir, nós fizemos um jogo praticamente nulo, tanto é que poucas pessoas confiavam na gente, assim que a gente poderia reverter, inclusive um amigo meu, que eu posso falar, o Fabrício, que também era jogador, a gente caminhava junto para pegar carona com o Torrinha, que ninguém tinha carro, Torrinha que dava carona para a gente para vir para o jogo, e o Fabrício falou, acabou cara, não vai dar. E eu não briguei, mas falei, cara, nós vamos virar, nós jogamos nada lá, o time deles é bom, mas o nosso... E aí, dois gols, participo do terceiro, que eu faço cortar a luz para o Claudinho, e a gente faz um jogo espetacular. Nesse jogo, tem um fato interessante, que o Zé Mário briga comigo, porque o pênalti sai, o Japinha, ele falou, pô, eu vou embora, no jogo ali a gente conversando, eu vou embora do Botafogo, deixa eu bater, ele bate, a bola bate na trave, a gente leva um contra, quase leva o gol. Depois daquilo, não é que eu brigue para depois da minha carreira, para bater pênalti, mas eu nunca deixei. Quando eu, o cobrador oficial, deixar um outro companheiro bater, depois dessa história bem bacana que teve. Não sei nem o que falar, nesse momento de felicidade, nesse momento de alegria, é difícil expressar, essa força, essa galera toda, é muito gostoso, é a primeira vez que eu consigo subir aí um time, e graças a Deus, valeu por tudo. A minha convocação aqui, jogando no Botafogo, fortaleceu muito eu como atleta. Eu cheguei lá, peguei Ronaldinho Gaúcho, Fernandão, vários jogadores que já vinham jogando nos profissionais das suas equipes, e equipes grandes, e eu do Botafogo de Ribeirão. Então, aquilo para mim, como atleta profissional, foi algo que me fortaleceu muito, cheguei com muito mais bagagem, com muito mais maturidade, e eu acho que dali para frente, porque eu já tinha 18, foi onde que eu tive um grande estirão, para poder realmente ser um atleta de excelência. Disputar um torneio desse, eu sempre fui muito patriota, sempre torci muito, sempre vislumbrava um dia chegar na seleção profissional, disputar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e conseguir atingir. E quando você chega nesse estágio, a vitória, a medalha, era o nosso principal foco. Mas, por mais que eu tenha convicção que a nossa seleção era uma seleção, uma das melhores já feita, com o Ronaldinho Gaúcho, o Alex, a Thirson, eram nomes que se consolidaram, todo mundo jogou na Europa, mas a gente chegou, não foi deslumbre, não seja, não foi deslumbre, mas a gente chegou tão confiante, achando que realmente a medalha seria algo possível, que a gente esqueceu de jogar, a gente não teve bons jogos, a gente não fez nenhum jogo, que se a gente falasse, nossa, esse jogo a gente jogou muito bem, e isso me atrapalhou, porque eu não tive estrutura, aí não é nem familiar, é uma estrutura psicológica para absorver essa derrota e colocar ela como um ponto mais forte para mim depois, e isso me abalou muito, os caras em 9, a gente em 11, a gente não conseguiu fazer o gol, o gol de ouro, que aboliram isso do futebol, que é uma palhaçada, mas na época existia, não existia o VAR, que a gente faz dois gols legítimos, e infelizmente não foram anulados, e a gente só fica com as lamentações, porque não existe desculpas, a desculpa é, não jogamos quem a gente poderia jogar, as pessoas colocam muito no Luxemburgo, toda vez que eu posso, eu defendo, porque um cara que convoca 18, não leva nenhum de 23 anos, queria um Romário, queria um Rivaldo, queria um Dida, ele nos dá a confiança, nos dá a oportunidade, e quem decepcionou fomos nós.